Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira e eu vou levar vocês comigo pela primeira vez até uma frutaria. A gente tende a comprar frutas, verduras e legumes no mercado por ser mais prático, porque é onde a gente já faz as nossas compras, mas eu já tinha comentado aqui no canal que eu queria levar vocês numa frutaria pra gente poder comparar os preços, tá? Então aqui na Geraldo de Vila Nova de Gaia tem uma frutaria bem legal, bem conhecida, vive cheia, e eu vou tentar levar vocês lá pra mostrar o preço das frutas, das verduras, dos legumes, pra gente poder fazer essa comparação de onde vale mais a pena, né? Qual que é o melhor custo-benefício, se continuar comprando no mercado ou se comprar sempre em frutarias, tá? O que acontece? Eu não sei se pode filmar lá, então eu tô levando só a GoPro, sem microfone, sem nada, pra tentar mostrar pra vocês. Mas é isso, espero que dê tudo certo, eu acho que vai dar. E acompanhem o vídeo aí pra saberem os preços e saber quanto que vai dar a minha comprinha, tem umas comprinhas ali pra fazer, espero que gostem do vídeo. Se gostam desse tipo de vídeo, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário, e é isso, simbora! Ó, gente, então a frutaria é essa daqui, fica bem na medida da república, ali na frente já tem um mini preço, ó, aqui é onde passa o metro, bem nessa geral aqui, e aqui na frente já tem algumas frutinhas expostas, eu espero que o áudio esteja bom pra vocês, porque eu tô sem o microfone da GoPro, o Pro, o externo, né, eu tô só com o microfone dela, mas olha só que coisa boa, 99 centimos o quilo do abacate, bom demais, né, então eu vou entrar ali agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.